Música Hoje o Portal Barrancas veio ver o conjunto do Rio Madeira, mais conhecido como o conjunto da caixa, que foi entregue em agosto de 2016. Algumas casas estão fechadas. Aqui é a parte dos fundos das casas. Como se pode notar, está lagando. Ele é muito perto, não tem terreno. E também, no contrato, segundo alguns moradores, tinha que ter uma coberta, aonde é a lavanderia. E não tem. E está no contrato. Como é a casa. Aqui é um quarto. É um quarto. Aqui é outro quarto. O outro quarto. O banheiro. O banheiro. Aqui é a sala de estar e jantar, podemos dizer assim. Aqui é a cozinha. E aqui é a lavanderia, que esses aqui já fizeram a cobertura. O banheiro. O banheiro. O banheiro. O banheiro. Aqui é o meu quarto.